Chua, chua, a música vai começar Atenção, senhores passageiros, a nossa história vai começar História, mas o que história tem a ver com o nosso projeto de musicalização? Tem tudo a ver, professora Sônia Quando a gente está contando uma história, a gente pode explorar diferentes sons vocais Diferentes instrumentos, nisso estaremos trabalhando Timbre, intensidade Então quando você está contando para um bebê ou para uma criança Você pode ter um mundo de possibilidades nessa contação de histórias E lembra que em um dos vídeos anteriores a gente falou sobre as mudanças Que para criança grande a gente pode fazer umas mudanças mais lentamente E para bebê a gente precisa fazer mudanças mais, uns rompantes maiores Então a gente pode explorar isso também na sonorização de histórias Então você está contando uma história e de repente Então você está trabalhando a capacidade inventiva da criança Você está trabalhando a linguagem oral, ampliando o vocabulário dessa criança Explorando os sons corporais Então além de todas essas questões que a Patrícia falou sobre timbre e velocidade Você pode, por exemplo, quando chove Ou de repente eles vieram correndo e bateram na porta E você pode combinar com as crianças quando elas são um pouquinho maiores Para elas fazerem a sonorização junto com a professora Ou você pode explorar vários sons corporais com os bebês também Em história tipo, ai, dei tinha uma bolinha de sabão que estourou E os bebês se divertem muito fazendo isso Então hoje a proposta é sobre sonorização de histórias Então quais são as dicas, professora Patrícia Para eu trabalhar a sonorização de histórias com as minhas crianças? Então, quando a gente faz a primeira leitura da história A gente já pode pensar Poxa, esse personagem, será que ele tem uma voz mais grave? Uma voz bem em conta de criança Uma voz até sussurrada, sabe? E é bem importante também usar sempre uma voz bem clara Limpa, articular as palavras, né? Se atentar, que às vezes eu posso falar muito rápido Para a criança imaginar o que aquela cena está acontecendo com pressa Ou então ele foi andando devagar Também a gente pode explorar diferentes instrumentos Hoje eu quero mostrar as castanholas Sabe, quando tem alguém na história que está caminhando De repente, essa pessoa começa a andar mais rápido Será que a criança pode explorar não só as castanholas, outros tipos? Por exemplo, se eu não tenho uma castanhola Será que eu posso usar outra coisa? Pode! Eu posso usar a própria passada da criança Ou posso juntar duas colheres e bater uma colher na outra Que vai fazer um som muito próximo ao da castanhola E também você pode construir a castanhola com tampinhas de garrafa É bem simples para você construir Você pode pegar um pedaço de papelão E dobrar ao meio Sabe a caixa de papelão de mercado? E colocar uma tampinha em cima e outra embaixo colada E bater Outro instrumento que eu quero mostrar é o cachixi Que ele pode imitar o som de uma serpente Ou também, o que pode ser mais, professora? O som da chuva Também A professora pode construir O professor, a professora pode construir Um pau de chuva É bem simples E também vamos dar algumas dicas De como construir esse pau de chuva Clica no link aqui embaixo Da descrição desse vídeo Para você ter mais dicas De como construir um pau de chuva E a história de hoje é Que som será? Quem escreveu essa história Foi o Fê A joaninha ficou feliz Ao pousar e escutar o zumbido Da Abelha Que estava admirada com o coaxar Do Sapo Que ficou curioso ao escutar o estranho grasnar do... Pato Que ficou assustado com o coenchar alto do... Do porco Que acordou com o mugido da... Da vaca Que já conhecia o meado do esperto vizinho... Do gato Que apavorado correu ao ouvir o latido do... Cachorro Que achou muito estranho zurrar do... Do burro O burro que admirado ficou com o forte cocoricar do velho... Galo Que fugiu ao escutar o inchado barulhento... Macaco Que achou engraçado o barulho estridente do... Do bode Que tremeu de medo com o regolgar da... Raposa Que aí não ficou mais nem um minuto... Quando ouviu o forte rugido da... Raposa Que aí não ficou mais nem um minuto... Joaninha E a nossa história... Acabou Essa foi uma história que a gente usou de exemplo... De como nós podemos sonorizar e explorar os sons... Nessa história, por exemplo... As crianças podem fazer junto... E elas trabalham... Por exemplo... O som da abelha... Da joaninha... Zzzz... Ou... Zzzz... Mais baixinho... O da raposa... E vários outros sons que a gente pode... Além de explorar a criatividade... Explorar a oratória da criança... Além dessa história... Você pode fazer com inúmeras histórias... É... Que utilizam outros tipos de som... Chapéuzinho vermelho... Três porquinhos... Ou qualquer outra história que a turma de vocês... Goste de escutar... Esperamos que vocês tenham gostado... Na nossa proposta de hoje... E até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...